Desde um galpão abandonado até um espírito irritado Bem vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações Tô cansado de correr já, cansado de nada vamos Eita preola, salve seu tanga frouxa, salve galera A gente veio aqui que é um galpão sinistro, tá abandonado há muitos anos galera, olha ali ó O mato cresceu em tudo aqui ó, tomou conta do local E olha aqui ó, pra vocês terem uma ideia, isso aqui já foi um banheiro um dia ó Como que tá abandonado isso há tanto tempo cara Ó, um negócio de sabonete ali Vai crescer nisso lá dentro que indicaram pra gente esse local E disseram que tem muita coisa antiga, então a gente vai dar uma olhada beleza Se você curte esses vídeos inscreva-se no canal por favor e ative as notificações hein Bora lá que é nóis Galera Pensa Pensa Um lugar tenso que a gente não pode falar muito alto Porque tem vizinhos do lado E a gente não quer fazer muito barulho Né Imagina os vizinhos vão tudo chamar a polícia já que a gente tá Fazendo vandalismo E não é nossa intenção Tá ali de tijolo aqui cara Tá a pé o tamanho desse lugar mano Caramba caramba, tem um carro lá atrás cara Tá a pé o lá galera, tem um carro lá atrás mano O que que é isso aqui? A duvidada é toda janela cara O que é churrasqueiro aqui cara não Fazendo que os anos que ninguém me laça uma carne aqui cara E aí Isso era uma coisa de inchado de pá Cabo de pá Eita não, esse aqui é esse saco aqui cara Olha Pô Fazendo barulho não Vê que que tem embaixo aí mano Não, primeiras damas Vai lá o cara Ah é madeira Se quer um carro, um caminhão sei lá Olha que sinistro lá, olha ó Tem nada aqui, só tem mato As perlunjas estão ficando aqui galera A gente vai investigar A gente vai investigar Vamos ver se tem alguma possível Possível espírito aqui O que é isso aí? Spray? Tá cheio mas não tem Nossa Parece que tá há tantos anos aí envengureceu né Ah cara o cara que tá abandonado isso aqui mano esse carro aqui tá aí mano é um antigo cara tá preu lá mano tá com motor ainda tá com motor tá tá preu olha lá para um restaurador que cor que veio é branco é ser rústico já foi branco e aí a galera disse que tava aqui e a coisa tem um barulho caralho a gente tá com medo que eu tinha um barulho ali o que que é isso aí deixa eu filmar o carro de longe tá preu aqui que é isso cara ele apertar a tinta pintar carro esse carro será de que ano que é que alguém perdeu a vida aí dentro cara e vamos fazer um a dois nele para ver se tem uma energia nele a gente ver se tem alguma energia nele é uma coisa a maioria do pessoal pergunta por que que eu trago o colete né galera e aí o cara parece o rambo tá ligado é uma mochila também K2 e tudo aí mano K2 e bateria reserva para lanterna galera eu caí na do K2 a gente vai ver se tem alguma coisa aqui que a gente vai apagar a luz que daí dá para ver certinho a luzinha aqui tá rapido você que deixou acesa a luz atrás do carro deixei não cara deixa eu lhe dar rapidinho aqui é uma energia aqui então um pouco para aí para aí para onde é o volante onde é o volante alguém perdeu a vida aqui nesse carro se perdeu ou tá aqui em qual ação esse aparelhinho que ainda tá segurando que ele vai dar mostrar se você tá aqui ó ó mas assim se você tá aqui perto mesmo aquele aparelhinho cada vez que você encostar a mão nele ele vai subir a luzinha então se você encostar uma vez é para sim e duas vezes é para não tá você tá sozinho aqui sim ou não se você tá sozinho aqui sim ou não mantinha o dedo de cima que o povo é capaz de falar que tá com o dedo aí ó tá sozinho não cara tá sozinho não tá sozinho não é o homem depois do cinto a galera tem uma energia dentro do carro cara que da hora vai dar medo sabe é muito medo vamos ligar espirit box a gente vai ligar espirit box a ver se detecta uma voz aqui uma frequência de rádio a gente quer ver se tem uma energia aqui uma coisa aqui que que foi é a pela mão ele é só ele e há muito tempo aqui eles o que aconteceu com ti caraca mano foi ele que fez isso foi coisa menor de barbatula é isso olha nada aqui ó e não tava assim o Elias tá indo dar Spirit Box aqui fica com o K2 vendo se tem alguma coisa vou deixar não vou deixar em cima do carro tá primo mano não entendi o que ele disse cara eu entendi o que ele disse cara o Elias E aí e você tá sozinho aqui no cabelo no aparelho você disse que não você pode dar um final eita a porta tá abrindo cai não caraca mano a porta abriu aqui galera cadê o cabelo tá ele tá abriu mano a porta abriu cara o que que ele disse o que que ele disse cara tá é pra ele tá forte ele tá aí ô Elias o que que você disse cara eu não entendi o que ele disse cara você pode dar um sinal eita não a porta abriu cara não eu vou deixar aqui embaixo pelo menos o cara o cara o cara o negócio tá sendo isso galera aqui cara e esse carro é seu Elias o cara mano o negócio tá sendo isso aqui galera tá primo mano o Elias 幫 dzie não vai pol Asso não tem mal é você não vai falar com a gente Galera, essa corda caiu do nada, cara. Você viu, né? Tá preu lá, mano. Vai derrubar minha spirit box, cara. Vou deixar aqui. Tá sofrendo por quê? O que que tá te acompanhando? Tem alguma coisa te prendendo? Tem alguma coisa te prendendo? Você tá ali ainda, no carro? Tá preu lá. A cadeira tá virando, sim. Você viu aquilo? A preu lá caindo, essa cadeira mexeu, cara. Essa cadeira mexeu, cara. Eu juro pra você. Você viu, ó? A cadeira tá virando, sim. Você viu aqui? Você pode mexer isso aqui, se você tiver aqui, Lia. Tá preu lá. Ele tá rindo. Ele tá rindo de nós, sim. Tá preu lá, mano. O negócio veio pra cima de nós, cara. Você viu isso, mano? Vamos gira agora, galera. O negócio veio pra cima de nós, cara. E agora, cara? Como ele ia atacar nós ali? Ô, Elias. Você que tá rindo de nós? Tá precisando de uma oração. A minha pressão baixou tanto agora, cara. Sapato ali, ó. Sapato, cara. Não gosta que a gente vai no sapato, não. Tem uma chave ali, ó. Uma chave, cara. Galera, o negócio tá tenso aqui demais, mano. Segura aqui. Fica um pouco isso aqui. Tem um travessio ali também, íntimo. Olha a galera. Aqui não tem nada, não, eu acho. Tem uma chave ali. Será que tem alguém aqui? Galera, esse travessio aqui... Algum morador de rua dormiu aqui, eu acho. Ele estava em coisa ruim com ele. Alguma coisa que tiver aqui, algum espírito que pode se manifestar, se tiver aqui, dá um sinal pra alguém. Na roupa, né? Eita, eita. Galera, tem energia aqui, lá tá pior. Vou fazer uma pergunta. Se ele quiser uma ajuda, uma oração, a gente faz. Vai ficar atacando a gente, a gente não vai fazer agora. E aí, ó. Ele vai tirar perto do carro, cara. Olha, galera. Ó. Eu saio de perto do carro, ele para, tá vendo? Sim. Ó. Ó. Nada, né? Nada. Galera, a gente vai finalizar esse vídeo de hoje. Ele não tá respondendo, mas a gente promete voltar aqui essa semana e tentar uma comunicação novamente com o Elias, ou quem estiver aqui, ou quem estiver aqui com ele. Porque parece que tinha mais alguém com ele. Pelo menos no K2, ele disse que tinha duas pessoas. Ele não estava sozinho, quer dizer? Beleza? O negócio foi tenso. Ele estava irritado, parece que não queria conversa. E a gente vai voltar aqui, porque a nossa energia vai caindo. Não dá pra ficar muito tempo. Tá? Quem sabe, entre nesses lugares, já tem experiência com o mundo sobrenatural, sabe que é assim. Se curtiu, inscreva-se no canal e ative as notificações, hein? Se inscreve aí que é nóis. Aqui embaixo, na descrição, meu outro canal, o Rafael Ferpa, top 5. Se inscrevam lá também. Galera, tem também o canal do Cainan aqui embaixo. Fala aí, Cainan. Galera, tem um canal aí, só acredito vendo. O tema é o mesmo aqui do canal. Também tem react, top 3, top 5. Se quiser, o link tá aí na descrição, galera. Ajuda aí que pouco a pouco tá crescendo. Mas eu preciso muito da ajuda de você, entendeu? É isso, galera. Se inscrevam no canal, Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. É nóis. Se inscrevam no canal, Rafael Ferpa.